Boa noite a todos e a todas, mais uma noite, o cantante está chegando na casa das pessoas, a gente está comemorando esse ano de uma forma meio espraiada, os 13 anos do Café Cantante, então hoje nós temos, nessa noite de sábado, a gente tem a honra de ser o Paulo Pimenta, presidente do PT, deputado federal, e o Thiago Koch, que é cineasta, trabalha com política, e o nosso tema hoje é Política, Pandemia e Esperança, então a gente vai fazer um diálogo com os dois sobre esses três temas e vamos estar também recebendo perguntas do povo cantante que está na sua casa, que devem estar em casa, sim, em função da pandemia, e a gente começa daí, hoje, em função da morte do Pedro Casaldáliga, eu trouxe, a gente faz geralmente uma biografia afetiva, daí eu trouxe um dito do Casaldáliga para o Pimenta e uma outra frase de cinema para o Thiago, o Casaldáliga tinha uma frase, na dúvida, fique ao lado dos pobres, então essa é a frase que a gente te recebe, Pimenta, e para o Thiago eu peguei uma frase do Fellini, que esse diálogo de cinema e política deve ser um diálogo meio complexo, o Fellini tinha uma frase, o cinema é uma velha prostituta, como o circo e variedade, que sabe dar muitos tipos de prazer, Federico Fellini, Então, com essa frase, eu começo, peço para vocês fazerem uma apresentação de vocês, para a gente seguir o diálogo. Boa noite, Jane, boa noite, Thiago, muito bom poder estar aqui, vocês, o povo aqui do cantante, o pessoal com saudade, saudade de se encontrar, mas acabamos nos encontrando aqui num dia tão delicado para nós todos, o Brasil atingindo essa marca histórica, a maior tragédia da história do país, eu fico um pouco incomodado, porque basicamente a imprensa trata como se fossem números estatísticos, como se as pessoas não existissem, enquanto pessoas, cada uma dessas pessoas tem uma história, tem uma vida, tem uma família, tem pessoas que estão sentindo saudade, acho que é uma coisa muito triste, porque a gente ainda vai ter que aprender a entender tudo isso. Um abraço do Jorge Maciel, que está aqui conosco também, e eu sou militante do PT, desde sempre, comecei a militar muito jovem, ainda na universidade, durante toda a minha vida sempre estive envolvido com atividade política, sou formado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, mas a minha atividade profissional também sempre foi muito ligada à minha atividade política, me elegei vereador com 21 anos, na época que era muito difícil alguém se eleger vereador pelo PT. E a minha história, ela se confunde pouco com essa história, né? Acompanhei todo o processo, quando nós ganhamos com o Livre, quando ganhamos com o Tarso, me elegei deputado federal junto com o Lula, estava lá perto da Dilma quando houve o golpe, estava lá com o presidente quando ele foi levado para Curitiba, estava lá de volta com ele quando ele voltou para São Bernardo, então tive a oportunidade também de viver momentos importantes do nosso partido, do nosso projeto, e são coisas que fazem parte da minha vida, né? Então estou muito feliz de poder estar aqui com o Tiago, e contigo, Jani, para a gente poder ter esse encontro aqui no sábado à noite. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Tiago? Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Jani, Jorge. Agradecer pelo convite. Boa noite ao nosso deputado federal, Paulo Pimenta. Primeiro, eu queria saudar os 13 anos do Café Cantante, que eu sempre digo que é um lugar muito acolhedor para mim. Não só quando, às vezes, eu, quando posso, no final da tarde, vou lá tomar um café e ler um livro, ou encontrar amigos, a gente tomar um vinho, uma cerveja. Mas também porque a gente já fez duas sessões lá do nosso filme O Galo Missioneiro, que é um documentário, longa-metragem sobre a história e trajetória do nosso ex-governador, Olívio Dutra. Então também é um lugar que a gente sente em casa, né? Com pessoas que, majoritariamente, o seu público são pessoas que têm os mesmos ideais dentro de um mundo mais igualitário, fraterno, solidário. Então, eu queria falar um pouco, né, que é a frase que a Jane provocou do Fellini. É isso, assim, também contar um pouco da minha trajetória. Eu sou formado em SEMP pela Unicinos. E acabei, desde 2010, trabalhando junto com a política. Em 2010, na campanha do Tarso Genro para governador, que a gente conseguiu conquistar o Piratini. De 2011 a 2014, trabalhei no Piratini como videomaker lá do Tarso, no gabinete digital. E desde 2015, trabalho com o deputado estadual Edgar Preto, também fazendo vídeos, inclusive, fazemos muitas vezes, como o próprio O Galo Missioneiro, documentários. Já fizemos um sobre os 30 anos da NONE, que é um dos marcos do nascimento do MST, né, do Museu dos Trabalhadores Roraes Sem Terra. Então, mais ou menos nessa provocação, e puxando um pouco para a minha área, que também é a área do Paulo, né, porque é jornalista, também trabalha com a comunicação, ele trabalha muito bem nas suas redes. É isso, assim, a política encontrando cinema, né, sempre se encontrou, mas eu acho que em tempos tão sombrios, em tempos, né, em que a gente tem uma morte a cada dois minutos, ultimamente, por exemplo, pela pandemia, a gente não consegue deixar de pensar que se talvez não tivesse o Bolsonaro como presidente, esses números não seriam tão trágicos, eu tenho certeza disso. A gente só perde os Estados Unidos, mas proporcionalmente, né, por habitantes, a gente tem mais mortes do que os próprios Estados Unidos, né. E provavelmente a gente vai passar em números oficiais, porque a gente tem muita, pouca testagem. Mas, enfim, eu acho que essa questão da política encontrando o cinema, eu acho que isso tem cada vez mais povoado as nossas obras, inclusive aqui no Brasil, com o próprio Bacurau, né, é um dos exemplos entre vários, que nós temos, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, é isso, essa é uma introdução, também queria deixar um pouco, para a gente fazer um bate-papo. Obrigada, Tiago. Então, para a gente começar o diálogo, eu trago para vocês uma questão, assim, porque a gente está entre o real, né, que é uma realidade muito impactante, o que a gente está vivendo, a pandemia é uma realidade, eu digo que é uma travessia que a gente está fazendo, mas é uma travessia complexa. E, Pimenta, daí eu te pergunto assim, como é que é na política transitar entre a vida real, entre a política real e fazer a política remota? Como é que está sendo esse diálogo, essa construção para vocês? Olha, Jane, eu acho que, de certa forma, talvez se essa pandemia tivesse ocorrido um outro momento histórico, a forma como a gente, que a humanidade poderia se organizar para enfrentá-la, tivesse sido totalmente diferente. Vamos imaginar que nós não tivéssemos a internet no ponto que ela está, se nós não tivéssemos as ferramentas que existem, como que teria sido? Então, por exemplo, a Câmara, para vocês terem uma noção, dia 14 de março, que foi o decreto no Brasil sobre a doença. Ainda no mês de março, a Câmara já conseguiu botar no ar um sistema onde as sessões praticamente deixaram de ter uma semana de sessão. E é um sistema muito bem elaborado, as comissões podem funcionar, sessões... Nós temos hoje uma produtividade maior na Câmara. Ficou mais fácil de ter quórum. E imaginem que, de fato, 513 pessoas que viriam um dos mais diferentes lugares do país se reúnem em Brasília e voltam. Talvez fosse o maior centro transmissor da doença que poderia existir era o parlamento. 513 pessoas viajam que viajam pelo Brasil se encontram e retornam. Então, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista estatístico, seria um desastre esses 513 circulando pelo Brasil. E eu, particularmente, até mesmo por uma questão profissional, eu já tenho trabalhado essa questão das redes há muito tempo. mas é evidente que ela ganhou uma outra dimensão durante a pandemia. Quem não estava na rede teve que vir. Então, eu acho que ela permitiu que as pessoas pudessem estar perto mesmo estando distante. claro que isso não substitui a necessidade desse contato pessoal que faz a diferença. O Lula costuma sempre dizer que para conhecer o Brasil tem que conhecer as pessoas. E para conhecer as pessoas tem que conhecer a alma das pessoas. E que não se conhece a alma das pessoas sem olhar no olho da pessoa. Então, digamos que nesse período a gente fica com dificuldade de conhecer a alma das pessoas. Mas a política está encontrando mecanismos. E meio no compasso de espera para tentar entender como é que vai ser essa reta final da campanha. Todo mundo tem uma expectativa que a gente possa ter uns 40 dias, 45 dias ainda de algum tipo de campanha. Mas que ninguém sabe direito como é que vai ser. Porque como é que vai ser? As pessoas vão ir na casa dos outros? Vão bater numa casa para pedir para entregar um papel? A pessoa vai abrir a porta? Vai tomar um chimarrão num grupo de pessoas? Vai chegar junto com outra pessoa num grupo de pessoas todo mundo tomando chimarrão? Então, eu não sei direito como é que vai funcionar. Vamos para a parada de ônibus distribuir o material? Será que as pessoas não vão ficar com medo de pegar? Então, eu confesso para vocês que tem muitas coisas que para mim ainda estão em aberto. Eu não tenho as respostas e junto com vocês estou tentando todos os dias entender como que vai ser o que o pessoal chama do novo normal. Como é que vai ser o novo normal? Eu também estou tentando descobrir como é que vai ser o tal do novo normal. Complexo, não é? Tiago, e como o cinema dialoga a tua produção com a política? Tu acha que consegue levar a beleza? Consegue levar a realidade? Inclusive, a questão, por exemplo, da nossa própria atuação na Assembleia com o Detalho Degar, a gente, muito raramente, eu saio para fazer alguma captação quando faço, com máscara e tomando todas as medidas necessárias, mas algumas vezes já fizemos de doações de alimentos, por exemplo, que são ações necessárias que as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Assim como muitos jornalistas estão indo, cinegrafistas, enfim, visitam até hospitais, mas a gente tem evitado, a gente tem produzido muito de casa, também com material de terceiros ou matéria jornalística, a gente faz uma edição que ilustre mais ou menos como está acontecendo. claro, é difícil a gente falar em beleza nessa situação, mas a gente tenta também dar, às vezes, um ar mais leve, mostrar um pouco mais de reverência, mas também a gente não consegue fugir dessa questão da pandemia atualmente no Brasil, que, enfim, como eu disse anteriormente, o presidente Bolsonaro está transformando a coisa muito pior do que poderia ser. mas é isso, eu acho que a produção audiovisual, em geral, se trancou muita coisa, se deixou de se fazer muita coisa, nós mesmos tínhamos um plano de um documentário sobre a produção do arroz orgânico do MST, que é um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina e se concentra boa parte dessa produção aqui nos assentamentos da reforma agrária da região metropolitana e algumas do interior. Então, nós trancamos muitas coisas, infelizmente, como falou o Pimenta, estamos se adaptando ao novo normal e também vendo como é que vai ser e, infelizmente, eu acho que, do jeito que a coisa está sendo levada, talvez demore um pouco para que a gente possa, que nem também falou o Pimenta, a gente voltar, inclusive nessa questão de campanha, nós temos muitos pré-candidatos e pré-candidatas pelo Partido dos Trabalhadores, a gente sempre auxilia com dicas, informação quando pode e a gente também se pergunta, como é que vai ser essa próxima campanha, como é que vai estar o Brasil até a campanha que já foi adiada. Mas, inclusive, a gente sempre reforça, a gente sempre reforça isso para os pré-candidatos e pré-candidatos de todos os municípios que o vídeo e que as redes sociais vão ser uma importante ferramenta para se fazer essa disseminação das boas ideias para que também a gente consiga eleger pessoas comprometidas para que a gente não tenha que enfrentar tanto o despreparo para lidar com uma pandemia como tem sido atualmente. Uma reflexão que a gente sempre faz, fizemos com a Manoela, com o Olívio, com o Juremir que estiveram aqui, é a questão do passado, presente e futuro. Então, por isso que a gente colocou a esperança e a questão da utopia. Pimenta, como é que você vê a política assim, como é que ela estava no passado, como é que está agora no presente, com a questão da pandemia e perspectiva? E eu queria também agregar assim, a questão da democracia hoje, como é que você vê no Brasil, o processo, todo esse processo que a gente tem vivido e se você vê perspectiva de democracia participativa, de que a gente possa virar o jogo? Eu acho assim que momentos como esse que a gente está vivendo são espécies de encruzilhadas históricas para a humanidade. E esses momentos, eles não se colocam já pré-definidos quais serão os próximos capítulos. então, vamos pensar, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, está com o nível de desemprego próximo ao que foi na década de 30, depois da Grande Depressão. Nós temos um processo que atinge a economia internacional de forma a levar níveis de desemprego, de aumento da miséria, da fome, que são assustadores. isso tem permitido, por exemplo, que a palavra meritocracia seja substituída pela palavra solidariedade. Até dezembro, você ouvia que a palavra meritocracia meio que desapareceu. Muita gente reconhece que as ações de solidariedade foram fundamentais para garantir. Muita gente se deu conta disso. a importância de ações sociais, de programas sociais, o Mais Médio, o Bolsa Família, políticas públicas, de apoio aos pequenos, aos micos, ao crédito, tudo isso são coisas que as pessoas aprenderam a valorizar. As pesquisas estão nas universidades, estão na Fiocruz, então as pessoas começaram a ter um certo receio de fazer aquele discurso, um discurso tosco contra a universidade pública, contra a saúde pública e assim por diante. Agora, ao mesmo tempo, se nós formos olhar um pouquinho para a história, nós vamos ver que toda a ascensão autoritária da Europa pós Primeira Guerra e que antecede a Segunda Guerra Mundial cedeu em cima desse cenário. Nós temos a experiência franquista na Espanha, nós temos a esperança da Alemanha, nós temos a Itália do Mussolini, nós temos o próprio Salavá depois em Portugal, mas o desemprego, a desesperança, a miséria é também o ambiente no qual as propostas autoritárias se alimentam. Então, tu pode ver que ao mesmo tempo que nós temos um crescimento das ações de solidariedade, nós temos também um crescimento de um radicalismo, digamos, à direita, contra a ciência, contra o conhecimento. Então, a impressão que eu tenho é que momentos como esse, eles reduzem o meio e eles ampliam as pontas. As pessoas tendem a ficar melhores e as pessoas tendem a ficar piores. As pessoas deixam de ser neutras. Então, o que vai acontecer daqui para frente eu acho que está em aberto, inclusive com o Brasil. Como é que nós vamos sair disso tudo? Que país vai sair disso? Vai sair um país mais solidário? Vai sair um país mais inclusivo? Vai sair um país mais tolerante? Um país que reconheça a importância do ensino, da pesquisa, da ciência, da saúde pública, das ações de solidariedade, do MST, da agricultura familiar, da agricultura orgânica? Bom, é uma possibilidade. Ou vai sair um país mais autoritário? Mais vinculado a uma ideia da negação do conhecimento, da ciência e assim por diante? Então, eu me coloco dessa maneira. Nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada histórica. Nós, enquanto humanidade, nenhum de nós estava preparado. Alguém que esteve no Café Cantante no Natal ou no Ano Novo não falou sobre esse assunto na mesa. Por quê? Porque ninguém imaginava. Não existe um médico que estudou. Não existe um livro para ser lido. Não existe uma pesquisa para ser comparada. Então, nós estamos conhecendo e, ao mesmo tempo, descobrindo como enfrentar. como diria o Olívio Dutra, andando de bicicleta e trocando de roupa. É mais ou menos isso que está acontecendo conosco. Então, acho que tudo está em aberto. A sociedade está sendo sacudida. Agora, como é que ela vai se reorganizar no pós-pandemia? Eu acho que vai depender muito, inclusive, daquilo que a gente fizer. E, Thiago, o que você acha que a gente pode fazer aliando o cinema e a política para a gente ter uma nova perspectiva? A gente vê que, como eu disse antes, a política e o cinema sempre andaram juntos. Mas eu acho que, ultimamente, quando a gente... É como a gente sempre diz, quando está na pressão, quando tem a questão da demanda e da injustiça que a gente se revolta, a gente acaba se levantando e procurando ainda mais tocar nesses assuntos quando realiza filmes. Eu só vi a produção, por exemplo, para citar um cineasta brasileiro que fez filmes muito políticos, talvez os principais da história no Espírito, que é o Albert Rocha, na época do cinema novo. Na minha atuação, em particular, eu tento fazer sempre documentários. Eu tenho focado nessa questão documental. E a gente vê muito aumento da produção de materiais. Também porque nos últimos anos se democratizou um pouco o acesso ao equipamento, né? Na época que eu entrei na faculdade, que foi em 2006, 2007, eu nem pensava que eu tinha uma câmera que gerasse uma qualidade mínima, aceitável, boa, para você botar num festival de cinema que você tem em casa, se você tivesse muito dinheiro. Hoje em dia, tem câmeras que filmam muito bem a preços bem mais acessíveis. Consequentemente, tu consegue alugar muito mais barato. se tem muito aumento na demanda da produção, a gente vê através dos festivais. Os festivais, esse ano, por causa da pandemia, na sua grande maioria são virtuais, são online, com catálogos disponíveis. Isso aumenta também a demanda de se assistir, de se procurar esse tipo de material. E eu acho que o audiovisual, infelizmente, claro, a gente vê cada vez mais a precarização das leis de incentivo à cultura em todos os níveis municipais, estaduais, federal, pelo governo federal, enfim, como Bolsonaro desmantelou o Ministério da Cultura, e a Ancine vai nesse balaio. Mas a gente vê que mesmo assim, mesmo com a precarização, tem muita gente que se revolta e vai pegar a câmera e vai filmar, mostrar uma realidade, mostrar uma história e talvez ajudar a transformar o pensamento das pessoas. Eu acho que o audiovisual tem esse papel nesse momento de pandemia, tem se produzido muito desde casa, até pessoas que conseguem ir para a rua e documentar alguma coisa, e reforça essa questão do documentário, que é uma questão que eu procuro estudar mais, produzo mais, a questão do documentário tem sido fundamental para a gente também mudar olhares, eu acho que esse é o fundamental, esse é o fundamental, a gente tem relatos de pessoas que assistem aos documentários que muitas vezes mudam a opinião, eu tenho uma pessoa próxima a mim, um familiar que tinha a impressão, por exemplo, que o Olívio tinha entregue a forte, por exemplo, tinha essa visão, que foi uma visão mastigada, que foi entregue pela imprensa da época, foi essa versão, não se mostrou outra versão que com o passar dos anos se provou verdadeira, que a empresa especulou e quando depois se mandou para a Bahia, e essa pessoa assistiu o nosso documentário, por exemplo, e mudou totalmente de opinião, então acho que isso tem o poder de, a gente recentemente fez de forma independente um documentário sobre pessoas em situação de rua e a relação com seus cães, e eu conheço muitas pessoas que inclusive eu tenho certeza, não cheguei a ter esse tipo de diálogo, mas imagino que pelo pensamento, pelas posições, pelas postagens, tenham votado no Bolsonaro, e muitas dessas pessoas viram o filme e me deram relatos impressionantes, impressionantes do que elas sentiram vendo o filme, porque é uma população de rua, que geralmente sofre muito preconceito, carrega muito ódio de classe também, então acho que é isso, o audiovisual tem esse papel, sempre teve esse papel político, desse seu surgimento, mas eu acho que em tempos difíceis com que estamos vivendo, não só no Brasil, como o próprio Pimenta falou, nos Estados Unidos estão enfrentando problemas atualmente com um presidente que é muito similar ao nosso, no mundo está tendo essa panela de pressão da pandemia junto com governantes neoliberais e reacionários que acabam gerando essa demanda, e o audiovisual é um papel fundamental, mais um papel de comunicação para a gente poder transformar um pouco essa realidade, questionar, incomodar, enfim. eu trouxe um, eu gosto do Quintana, eu na realidade eu gosto da, gosto muito de, dos nossos, dos gaúchos e outros, enfim, mas eu trouxe uma frase do Quintana sobre utopia, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que tristes os caminhos se não for a mágica presença das estrelas, como é que tu acha, Pimenta, que está a estrela petista nessa, nesse momento? Olha, Jane, todo esse, esse processo que o país está vivendo, de certa maneira, ele, como disse o Tiago, ele obriga as pessoas a pensar um pouco sobre determinadas coisas, que talvez no momento histórico que elas ocorreram, elas não tinham a mesma percepção, né? eu diria assim que talvez quando a gente faz alguma coisa hoje sobre o processo que o Lula enfrentou, sobre o que aconteceu com a Dilma, né? A forma como as pessoas recebem essa informação hoje é diferente da forma como elas recebiam alguns anos atrás, né? Quando a gente dizia que não tinha ocorrido uma isenção pelo Lula, eu sempre digo para as pessoas assim, eu não quero que as pessoas concordem comigo que o Lula é inocente. Eu penso isso, mas eu não estou pedindo que as pessoas pensem isso. Eu quero fazer um acordo com as pessoas que o Lula não teve direito ao julgamento justo. Certo? Quer dizer, eu não quero partir do pressuposto e que eu acho que alguém não deve ser investigado, que eu acho, não, o que eu acho é que as pessoas têm que ter direito ao julgamento justo. Eu quero dizer que não quero dar nenhum salvo conduto para ninguém, nem para mim, nem para o Lula, nem para ninguém. Qualquer um está na vida pública, pode ser investigado. Agora, tem que ser dentro de uma regra justa. Então, quando eles perguntam se o Lula teve direito ao julgamento justo, bom, antes da história do Intercept, talvez as pessoas tivessem uma outra percepção. Antes do Moro aceitar ser ministro do Bolsonaro, talvez as pessoas tivessem uma outra percepção. Antes delas descobrirem a relação do Dallagnol lá com os Estados Unidos, a história do fundo bilionário. Então, existe um ditado popular, que é o tempo é o senhor da razão. Esse ditado deve ser muito antigo. Quem criou esse ditado era muito sabido, porque a gente olhando as coisas a partir de um olhar de um determinado momento, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava. Então, eu acho que, de certa forma, o PT, ele, recuperou um pouco de uma capacidade de diálogo com determinados segmentos, com determinados setores da sociedade que, num primeiro momento, talvez, tivessem ficado um pouco mais retraídos. Eu acho que, hoje em dia, por exemplo, é difícil encontrar pessoas que sustentem que a Dilma era uma pessoa que tinha que ser caçada, que as pedaladas fiscais eram um crime horroroso. pelo amor de Deus, como é que uma presidenta da República fez aquilo, numa assembleia presidida pelo Eduardo Cui. Aí, tu vê o seguinte, vê o seguinte, olha o que aconteceu comigo, eu tive uma briga com esse Alexandre Baldi na comissão processante contra a Dilma. Esse cara estava lá dando moral para nós, tu entende? esse moço. Então, eu acho que o PT, na medida que ele manteve também uma coerência de determinadas opiniões, de determinadas posições, e eu não sou uma pessoa que sou, digamos assim, que acho que a gente não tem que ter humildade de reconhecer onde a gente errou, a gente tem que aprender com aquilo que a gente errou, mas eu acho que o nosso partido hoje está melhor posicionado para poder fazer um debate e para poder olhar para o futuro numa outra perspectiva. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para nós, ser capaz não só de ficar falando tudo aquilo que a gente fez de boca, a gente sabe um monte de coisa, mas começar a falar sobre o futuro, sobre aquilo que a gente quer para frente. Mas dá um desconto, porque eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, sou presidente do partido, fui líder da bancada durante muito tempo e sou extremamente otimista, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Beleza. Thiago? Eu acho importante esse ponto que o Pimenta levantou, que é a questão da comunicação, de como chega a informação para as pessoas. Eu lembro que no processo do golpe da Dilma, o Pimenta foi muito importante na questão das lives e na questão das transmissões do dia a dia lá do processo, que, enfim, foi difícil da gente aguentar ver aquilo. Mas foi muito importante o papel que o Pimenta teve nesse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação de como chega a informação nas pessoas mudou. é óbvio que a gente tem que se referenciar em pessoas sérias como o próprio Pimenta ou em veículos sérios como o Pimenta citou o Intercept. Mas, infelizmente, também isso gera o que eu acho que infelizmente chega que impacta muito forte também, que a gente tem que combater também a questão de que muitas vezes, para algumas pessoas, a fonte de informação é o famoso meme, o tio do WhatsApp. E, muitas vezes, o Jornal Nacional, imagina, que fez todo tipo de força possível para ajudar a construir o golpe da Dilma, essas pessoas acham que, naquela época, o Jornal Nacional foi conveniente. E as pessoas dizem que o Jornal Nacional é comunista. Então, é importante a gente reforçar, o PT também tem trabalhado nisso, de construir mecanismos e veículos de comunicação, meios de comunicação, para que as pessoas possam se informar. Como disse Pimenta, não necessariamente concordar com a gente, mas receber um outro tipo de informação, não só também do que vem do tipo do WhatsApp, mas também não só do que vem dos meios tradicionais de comunicação que a gente tem acostumado. Antigamente, eu citei o próprio exemplo antigamente do Olívio Dutri, o caso da Ford, a Gaúcha dominou a RBS, o debate na questão de formar sua opinião sobre esse caso. Isso chegou muito mastigado em muitas pessoas, como é que seria esse caso hoje em dia com veículos alternativos que nós temos no próprio estado, como o Sul 21, por exemplo, como o Brasil de fato, com outros mecanismos, como é que teria se dado esse debate? Então, é importante a gente reforçar esses debates nas redes sociais, não é fácil, a gente tem que entender de algoritmo, de como fazer o vídeo vertical, horizontal, como cada plataforma aceita melhor, como chega mais longe, que tipo de comunicação que as pessoas gostam mais de consumir, não é fácil, porque muitas vezes a coisa mais, eu diria, não simplista, mas uma coisa assim mais, como isso, o tio do WhatsApp, como vem aquele clássico exemplo da campanha do Haddad, daquela mamadeira erótica que se criava aquela história, aquilo chegou muito longe, tem matérias que não tem como tu me diz exatamente, o WhatsApp não tem esse mecanismo de tu medir o alcance como o Facebook, por exemplo, mas aquilo chegou muito longe e muita gente acreditou e mudou muito, ah, não quero que meu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo, e é uma mentira, sim, uma coisa absurda, descabida, então, acho que até pensando nesse processo da pandemia que intensificou esses meios de comunicação, esse consumo dos meios de comunicação virtuais e também essa questão de pensar para o futuro, eu acho que é importante a gente investir, é um terreno que o Pimenta domina a tempo, a questão das lives, dos vídeos, do YouTube, a gente investir nesse tipo de comunicação, porque muita gente hoje procura esse tipo de comunicação e talvez até questionando a própria, por exemplo, a Globo, como eu citei, vai procurar a sua informação, pode ser que retenha pelo título do WhatsApp, mas pode ser que venha por um meio comprometido a dar uma outra visão dos fatos que não só que domina o debate há alguns anos, acho que as redes sociais têm esse papel importante para isso. Durante a fala de vocês, eu estava olhando aqui, vocês acham que a linguagem da política, esse diálogo que a política institucional faz, ela atinge a comunidade, atinge a sociedade e eu também queria fazer um gancho com a questão das políticas públicas que o Pimenta tinha falado, né? Então, assim, vocês acham que nas políticas públicas seja, eu acho que o SUS nesse momento e até tem o Paulo aqui que foi da Organização Mundial da Saúde que está interagindo com a gente, o SUS ele estava quase para ser privatizado no início, né? do governo, tanto com a questão do congelamento de gastos, enfim, né? E a gente sabe que para fazer uma política pública séria tem que ter financiamento. Então, assim, como é que vocês veem as políticas públicas hoje, como é que elas estão e como é que o Tupimenta como parlamentar, como é que vocês incidem nisso e se política pública pode, como é que a gente inclui a cultura, o pensar, né? a questão da cidadania na concepção e na execução de uma política pública. Antes de eu falar sobre isso, Jair, eu quero só dialogar com a pergunta anterior para dar um exemplo para as pessoas aqui do pensamento, né? Eu sou presidente do partido, o PT tem a maior bancada na Assembleia, foi o candidato ao governador que foi, não, o segundo mais votado, o Haddad foi pro... Eu nunca fui entrevistado pela RBS desde do golpe. Entendeu? Eu nunca dei... A Rádio Gaúcha nunca mais falou comigo, a RBS nunca mais falou comigo. Eu sou presidente do maior partido. Eu sou gaúcho, eu era o líder da bancada, do maior partido da oposição no Congresso Nacional e a imprensa gaúcha não fala comigo. Agora, eu acho que isso para mim hoje em dia é completamente irrelevante. Alguns anos atrás seria um grande problema para a visibilidade, para poder disputar meu ponto de vista, para eu poder dizer as coisas que eu quero dizer. Então, hoje, a RBS não fala comigo e nem eu falo com eles. Entendeu? Eu fui líder da bancada do PT 25 meses. Nunca nenhum líder tinha ficado mais de um ano. A Globo nunca falou comigo. Porque a imprensa, ela escolhe também os interlocutores da direita e supostamente da esquerda. É muito interessante isso. Esses dias, por exemplo, quando estourou aquele ato, o primeiro ato antifascista no domingo, eu estava em casa e a Globo News disse assim, faremos um debate com dois deputados representando a direita e dois deputados representando a esquerda. Aí, apareceu o Kim que atacou Kim, o tal de Luiz Lima, ou aquele nadador que é do PSL do Rio, que é horroroso. Eu digo, agora vai vir dois da esquerda. Era a Tabata e o Felipe Rigoni. Um é do PSB e um é do PDT. Os dois eram daquele negócio Renova Brasil do Hulk e os dois foram financiados pela Fundação Leman. Mas a Globo apresenta para a sociedade como tem dois da esquerda e dois da direita. Nós não existimos. Então, a questão das redes sociais, pensar de uma forma mais ampla, eu diria assim, não é só das redes sociais, mas nós criar mecanismos que nos permitam fazer com que as nossas ideias, as nossas opiniões possam chegar nas pessoas e as opiniões das pessoas possam chegar em nós sem que a gente dependa desse filtro ideológico que a mídia comercial nos impôs durante muito tempo. Eu acho que é uma coisa decisiva. E se a gente estudar um pouquinho esse tema da comunicação, a gente vai ver hoje que essa questão que o Tiago falou aqui dos algoritmos, dos controles da informação, das redes de fake news, é o grande debate da democracia no mundo. No mundo. As pessoas não se dão conta, já. As pessoas não se dão conta. Eu, esses dias, e eu estou falando mais do que eu deveria aqui no tempo, mas eu estava participando de um evento e uma pessoa fez uma demonstração. Uma pessoa entrou num site. Quando ela entrou naquele site, vou falar aqui uma coisa que é óbvia para quem é na área, mas vale a pena. A pessoa entrou num site. É como se ela tivesse recebido um carimbo. Um carimbo. Aí ela saiu daquele site e ela foi no Facebook. Quem botou o carimbo nela acompanhou onde ela foi. Aí ela saiu do Facebook, foi lá no Google procurou alguma coisa. Eles estão atrás dela. não saem mais dela. Aí a pessoa não sabe por que começa a receber propaganda de um determinado assunto que ela falou da rede. Então, as pessoas não se dão conta que o controle da comunicação, o controle da informação, a maneira como esses mecanismos se colocam hoje em dia é o centro do processo de disputa que existe na sociedade. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista de tudo aquilo que está acontecendo na nossa volta. A maneira como eles conseguem hoje, que é o Bolsonaro, eles são altamente profissionais. Os sites bolsonaristas que foram pegos, temos o gabinete 30 dias atrás, se tu entrar neles hoje, sabe o que que eles têm postado? Campanhas contra a pedofilia. Eles migraram todos e se tornaram sites anti-pedofilia. E sabe que dia eles fizeram isso? O dia que o Bolsonaro foi no Twitter e falou, enquanto a esquerda tenta legalizar a pedofilia, eu e a Damares vamos apresentar um projeto para criminalizar os pedófilos. No dia que o Bolsonaro postou o Twitter e os sites se reinventaram. Então, boa parte dos sites que estão sendo investigados no gabinete do ódio, se tu entrar neles agora, não tem nada de política. E foi ali que eles atacaram o Felipe Neto, foi ali que eles atacaram o Guga Noblá, então agora eles estão numa política que tentam misturar temas e tudo vira do fundo pedófilo. É um negócio altamente sofisticado do ponto de vista profissional como isso funciona. A esquerda está gatinhando nisso aí. A esquerda está gatinhando, nós estamos aprendendo. Mas ainda de uma maneira muito inicial, muito inicial. Enquanto uma rede boa, nossa, forte, nossa, alcança, sei lá eu, um determinado grupo de pessoas, eles alcançam 20, 50, eles trabalham com uma outra perspectiva. E eles usam mecanismos e coisas que a gente não utiliza, que é a história de robôs, a história de impulsionamento sendo feito de fora do país. Hoje, boa parte dessa estrutura ilegal que eles montaram está dentro do próprio governo. E nós temos um problema sério que é o fato de que nós temos um percentual enorme da população que não tem acesso a uma internet banda larga, que tem um telefone de cartão, que não pode acompanhar uma live como essa. Como é que a pessoa que tem um celular em casa e é de cartão, toda a família depende desse celular para se comunicar com o mundo durante a pandemia, vai estar com esse lar parado agora ouvindo nós. Então, nós temos um percentual altíssimo da população que ainda não tem acesso a ferramentas básicas de tecnologia que permitam que eles também possam de alguma maneira interagir com aquilo que a gente está tentando fazer. Isso não deve ser um empecílio para que a gente continue fazendo, mas a gente tem que ter uma noção sobre com quem que a gente está conseguindo falar num momento como esse. Estou vendo que estou conseguindo falar com o Edgar Preto, que está aqui, estou vendo que estou conseguindo falar com a Miseara, que está aqui, com o Adãozinho Preto, que está aqui, tem muita gente que está aqui, Cuca Pereira, que está aqui, mas não precisam falar também com quem não está aqui. É o desafio, não é? Thiago? É um desafio que eu acho que a gente está ainda tateando muito, descobrindo como fazer isso. O Pimento falou bem que é isso, muitas vezes a pessoa não tem nem um saneamento básico, então quando muito vai ter um celular celular, se tem um celular é um pré-pago. Então, muitas vezes, mas consegue, muitas vezes ter uma TV, compra uma TV usada, faz um brick e consegue ligar uma antena e assistir a TV, que é o meio tradicional de comunicação, mas nem sempre a gente tem, e que justamente como disse, o Pimento citou esse exemplo do debate da Globo News, era um direitinho que eu estava assistindo, inclusive logo começou a assistir muito Globo News porque estava criando com as informações, enfim, e era isso, quando era o debate de alguém de esquerda, era, por exemplo, a Tabatamarau, que apesar de estar num partido importante como o PDT, não tem identificação com as pautas progressistas, como falou, o Pimento foi financiado pela direita, uma pessoa que seria com o Ruk. Eu acho que essa questão também que o Pimento levantou é muito importante, eu estava lendo, eu li uma matéria, eu acho que foi lá para o janeiro, fevereiro, na Piauí, sobre como as redes sociais, principalmente o YouTube, ele te leva a consumir mais canais de notícias vinculados à extrema direita. Inclusive, eles entrevistaram o Pimento e disseram que ele era o canal político de esquerda que mais tinha alcance no YouTube, que é uma ferramenta que a direita tem dominado. E eles fizeram experimentos e se provou que as sugestões de vídeo, porque quando acaba um vídeo começa o outro automaticamente, as sugestões de vídeo cada vez mais se radicalizavam o discurso. E também essa questão que o Pimento também levantou, todo, a gente ficar com uma marca quando navega. Eu lembro que quando a gente trabalhava no gabinete digital lá no Governo do Tarso do Genro, que infelizmente foi extinto pelo Sartori, esse projeto muito legal de interação, justamente isso, de interagir com o governo através das redes sociais, da internet, a gente fez muitos debates sobre isso, a gente recebeu um cara que é o Stallman, que é uma referência para questões de direitos na internet, nas redes sociais, e ele falava na época, eu lembro que a gente chamava de louco, que eles podiam ligar o teu microfone do celular a qualquer momento, que tu assinou isso quando tu concordou e instalou o Facebook, tu não sabe. E cada vez mais se tem piadas, memes na internet, por exemplo, que eu vou falar hoje aqui da Brastemp, e daqui a pouco vai aparecer um anúncio da Brastemp. Isso é uma coisa muito louca, e isso fica... O pessoal chama a atenção que o Marcos Zuckerberg, sempre que aparece uma foto dele, ele coloca, ele tapa todas as câmeras e todos os microfones. O laptop que ele usa, todos os equipamentos que ele usa, as câmeras são bloqueadas e os microfones são bloqueados. Então, qualquer foto que tu vê do Marcos Zuckerberg trabalhando, tu vai ver que todas as possibilidades de contato externo estão bloqueadas. Inclusive, o interesse é financeiro, o principal, claro, aí se provou, inclusive eu indico, aproveitando que é sábado, que a gente está vendo também essa live cultural, tem um filme na Netflix que se chama, que muita gente assistiu também, Privacidade Hackeada. Ele ilustra um pouco disso, de como que são os algoritmos foram feitos prioritariamente, e acho que são muito usados para a questão econômica, justamente o que eu citei, eu vou falar sobre a Brastemp, eu vou visitar a página da Brastemp e aparece o Brastemp, entendeu? Mas também para questões políticas, isso, esse filme ilustrando, o documentário que ilustra isso muito bem, muito bem feito pela Netflix. A gente não tem noção de quanto a gente está sendo monitorado. Claro que tem vezes que a pessoa não tem interesse em saber o que o Tiago falou, eu estou falando aqui na live, estou falando mal do Bolsonaro, não tem interesse nisso, mas tem interesse que eu quero comprar e talvez induza eu comprar algo. Mas não é só isso, claro que agora se descobriu, tem esse processo com Zuckerberg, que vai se direcionando isso para a questão política. Então, acho isso muito perigoso, porque a gente não tem noção de quanto é, inclusive eu estou falando que eu também não tenho noção de quanto é, eu teria que estudar mais, mas por exemplo assim, a gente tem a conta vinculada ao Gmail, por exemplo, a gente tem o Google Maps no celular, eles rastreiam todos os nossos movimentos, e quando a gente põe, ah, eu estou indo botar no trabalho ali, vou ir para o trabalho e põe o GPS, ele sabe o meu trabalho, sabe onde é a minha casa, sabe o trajeto que eu faço, sabe o bar que eu costumo parar para tomar cerveja, as fotos com o nosso rosto, ele sabe em que lugares que a gente está frequentando, eu nunca me esqueço, a primeira vez que isso aconteceu, tá? O Facebook chegou e me avisou, você, postaram uma foto com você, aí era a caravana do Lula, se eu não me engano, que a gente estava acompanhando, e uma mulher fez uma selfie com o Lula, eu acho, ali na correria com o Edgar, não lembro direito, e eu estava no fundo, assim, porque eu estava trabalhando em correria ali filmando, era uma pessoa que eu nunca vi, do interior, do interior do Rio Grande do Sul, e o Facebook avisou, olha, e era assim, era uma foto grande com um monte de gente e o meu rostinho era minúsculo, e o Facebook falou, você está numa foto de outra pessoa, você sabia disso? Então, acho que isso é um... Eu tenho que me interromper, o problema é que essas informações todas são comercializadas, são comercializáveis e comercializadas. Esse é o grande dilema, digamos assim, que envolve liberdade de expressão, que envolve privacidade do cidadão, que envolve tudo. Então, esse é um grande problema hoje, da falta de um controle social, de um controle público, que, além deles terem a tua informação, a lei não sabe o que eles fazem com a nossa informação. Eles têm o nosso cadastro do banco, eles têm o nosso... no Serasa, como é que nós somos, eles têm... eles têm tudo, né? Inclusive, para saber se vale a pena te oferecer um determinado produto ou não, se tem um bom pagador. difícil de ter dinheiro para comprar. Então, isso está na base da discussão da eleição dos Estados Unidos, da eleição que houve no Parlamento Europeu, do fenômeno que aconteceu. Olha que eu vou contar para vocês uma história. O dia do incêndio da Boate 15, em Santa Maria, eu estava lá, domingo, a Dilma foi para lá, o Tarso foi para lá, era um domingo, né? Eu estava no velório, começou a aparecer nas redes sociais uma foto, eu, o Tarso e a Dilma. Novo caso, Santo André. Petista Paulo Pimenta é o verdadeiro dono da Boate Kiss. Dilma e Tarso se deslocam para Santa Maria porque a boate é usada para lavar... Uma coisa assim, horrorosa, né? Eu no velório, eu nunca tinha entrado, podia ter entrado na boate, nunca tinha entrado. né? E aquela coisa espalhou, nosso pessoal reagiu graças a Deus, a história era tão louca que ninguém acreditou, mas podia ter acreditado. Agora, sabe quem eram as duas pessoas que coordenavam a divulgação disso no Brasil? A Bia Kicis e a Carla Zambelli. Aquela vez. Já são PHD hoje nisso. A Bia Kicis é a Carla Zambelli. Enquanto nós identificamos, tinha um site horroroso chamado Revoltados Online, que era um tal de Marcelo Reis, o bandido. A Carla Zambelli era a mulher do Marcelo Reis e a Bia Kicis. Hoje elas são deputadas. Tem um time dessa gente. Tem um time que ninguém sabe quem são. Fizeram, numa hora, elegeram quase 100 deputados, deputadas. como é que aconteceu isso? Que tipo de informação foi trabalhada? Foi informação segmentada? Como é que eles conseguiram fazer com que as pessoas votassem nessas pessoas? Então, eu acho impressionante a maneira como esses mecanismos e essa tecnologia possibilitou coisas que a gente até então nem imaginava que fossem possíveis. Então, a gente está com dois colegas do Uruguai, a Marcela Rojas e o Atalalpa, daí que estão nos acompanhando. E eu queria ver com vocês também assim, como é que que mecanismo vocês acham que se pode disputar com criatividade, com formação, com trabalho de base? Como a gente pode tentar corações e mentes das pessoas nesse momento e no futuro? Fala, Tiago. Eu acho que é justamente falar um pouco também da questão do meu trabalho. Eu acho que é importante a gente empolgar as pessoas também com bons exemplos, com bons resgates. A gente, quando fez o processo do documentário Galo Missioneiro sobre o livro Dutra, a gente via sessões de cinema que as pessoas saiam emocionadas, empolgadas, dando relatos que talvez no meio do caminho não tinham perdido a vontade da luta partidária, que é importantíssimo, e se reinergizaram. Nunca me esqueço que eu me emocionei ao ver quando acabou a sessão de estreia que o Raul Ponte estava muito emocionado, chorando. E ver que a gente toca as pessoas, isso é importante, não só com filmes, mas com vídeos, com os nossos meios de comunicação que são fundamentais nesse momento. A gente tocar as pessoas e trazer para essa boa luta, mostrar que a gente, que o campo progressista está do lado, e é isso, o Pimento citou da questão da pedofilia, que é um grande tema, que o Bolsonaro fala como se fosse, e como se a gente defendesse isso, ninguém defende isso, o campo progressista tem direitos humanos, mas não é o simples debate de defender bandido ou não, isso é o que eles reduzem, o debate é muito mais comprido, a gente defende que as pessoas são direitos humanos mínimos e que tenham julgamentos, que tenham direito a um processo legal, enfim, então a gente tem que acho que reencantar as pessoas, e a gente tenta fazer isso no meu caso principalmente com o vídeo, a gente traz, por exemplo, esse exemplo de resgatar a história do Olívio Dutra, da trajetória dele, encantar as pessoas, encantar, enfim, as pessoas se empolgarem, querem pegar junto nessa luta partidária, entender que é importante os partidos políticos nesse processo, e que a gente mostra que a gente é o lado que procura um mundo mais igualitário, fraterno, solidário, justo, que as coisas sejam mais justas, mais bem distribuídas, o Brasil é um dos países mais iguais do mundo, tem pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, e está concentrado em um sistema, a gente sabe que o atual presidente é quem quer que isso permaneça assim, e ele ganha com isso, inclusive, politicamente, financeiramente, enfim, então eu acho importante que a gente ilustre bem que nós somos uma das possibilidades do caminho para um mundo mais fraterno, mais empático com todo mundo, que a gente consiga enxergar o outro e ajudar todo mundo, porque a gente não tem noção quanto nos últimos anos após o golpe, muitas pessoas, a gente tem relatos, a gente visita comunidades, visitamos muito no ano passado e nos últimos anos, agora, estamos impedidos de visitar muitas comunidades vulneráveis, muitas pessoas, e às vezes a gente não tem noção, e eu quando acompanho essas visitas, vou filmar, acompanho o deputado Degar, a gente faz eventos do partido, a gente surpreende o desespero e o nível, como está a fome, o desespero batendo de novo na porta das pessoas, uma coisa que com os governos Lula e Dilma tinha sido muito diminuído, a ONU reconheceu isso, então, imagina assim, é o que eu digo, eu, graças a Deus, eu vim de uma família que me proporcionou que eu nunca passasse fome, por exemplo, mas eu não tenho ideia do que é isso, mas eu imagino que deve ser horrível de a gente pensar nessas pessoas e também trabalhar por elas, fazer com que as políticas públicas alcancem essas pessoas, além do mais um tempo como está atualmente, da pandemia, que a gente vê que enquanto muita gente que tentam burocratizar e dificultar um processo, que tem gente que não tem um documento, que está passando fome, que está em situação de rua e tu vai lançar um aplicativo, como é que essa pessoa vai acessar o serviço emergencial, por exemplo? A gente vê casos de pessoas com uma renda, com uma boa renda que conseguiram acessar ou os militares que tiveram acesso imediato, enquanto muitas pessoas, a muitos relatos de pessoas que não conseguem ter esse acesso. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que reencantar a política pública para que a gente faça por quem mais precisa dela. Beleza. Então, para a gente já encaminhar para a finalização, eu trouxe uma frase do Emicida e do Mia Couto. Emicida, eu sonho mais alto que os drones. Oxalá que a gente enxergue estrelas nesse sonho, né? E uma do Mia Couto, que eu gosto muito do Mia Couto. Nessa mala estava guardado o meu futuro, dobrados e arrumados como se fossem roupa. Aguardavam todos os meus devaneios e esperanças. Podemos ter esperança nessa encruzilhada, Pimenta? Qual é a sua pergunta? Com certeza. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho, eu sou daqueles que acreditam que nós vamos sair dessa história melhores do que nós entramos. eu acho que tem uma parcela da sociedade, que é uma parcela minoritária, porque, vou explicar uma tese que eu tenho aqui para o pessoal entender meu ponto de vista. Eu separo os bolsonaristas e bolsonaristas raiz e bolsonaristas nutella. Certo? Os bolsonaristas raiz é uma parcela pequena, em torno de 20% da sociedade. Mas ela existe, lamentavelmente. Ela é grande. mas é um cara que é reacionário, um cara que é racista, um cara que é machista, um cara que é homofóbico, um cara que adora a arma, que adora ver o Roberto Jefferson com um fuzil na mão, que acha que os filhos do Lula eram donos da Fribor, que acha que a dona Marisa nunca morreu, que botaram a dona Marisa dentro do negócio que levaram para a Itália, que acham que nós somos tudo milionários. Entendeu? Que as mortes não são verdadeiras, que as mortes são inventadas, que botam um pedaço de pau. Existe. Quem não conhece? Parente, aquele que chega no aniversário, o cara brinca com a mulher, com as filhas, trata mal, grita, é mal educado, é reacionário, estraga. Existe, gente. Infelizmente, existe. E esses caras se sentem representados pelo Bolsonaro. Eles adoram o Bolsonaro. eles dizem, a minha vida, eu era tão tolido, eu não podia mais fazer piada. Bom era antigamente, quando a gente podia dizer qualquer coisa, agora ficam patrulhando a gente. Você mete na vida da gente, querendo dar palpite nas coisas, não posso nem bater nos meus filhos, porque o meu jeito de educar meu filho... Então, essa gente existe. E essa gente existe. E eles encontram no Bolsonaro, eles acham que os filhos do Bolsonaro são injustiçados, que o Queiroz é gente boa, que aquele capital Adriano lá era... Enfim. Bom, agora, o problema é que o Bolsonaro fez 53% dos votos. E tem uma parcela grande das pessoas que votaram no Bolsonaro, que votaram no Olívio, que votaram na Dilma, que votaram no Tarso, que votaram no Lula, que votaram em mim, que votaram... E essas pessoas não são bolsonaristas raiz. por algum motivo, e não é um, são vários, ou por alguns motivos, essas pessoas pararam de votar em nós, de votar neles. Bom, parte disso deve ser culpa nossa. Nós soubemos fazer alguma coisa bem feita? Parte disso foi manipulado pelo pastor, pela Globo, não sei o quê. mas vamos considerar que nós também temos uma parcela de responsabilidade. Nós temos que aprender com isso. Nós aprendemos os nossos erros. Então, agora, nós temos que olhar para frente, manter essa gente maravilhosa que teve conosco nos momentos mais difíceis. Olha o que foi a campanha do Haddad de segundo turno em Porto Alegre, gente. Olha o que foi aquele levante pela democracia que nós assistimos em Porto Alegre. E precisamos, também, recuperar a capacidade de diálogo com esses setores, que muitos deles já se arrependeram. Porque achavam que a gasolina ia baixar, que o dólar ia baixar, que agora estão criando a CPMF de volta, que era um ícone da campanha. Eu fui num debate com o cara esses dias e ele disse não, CPMF era o imposto do cheque. Nós não vamos criar imposto do cheque. O nosso é outra coisa, é eletrônico. Nós era contra o imposto do cheque mas ninguém usa o cheque mais. Mas é só compra eletrônica. De como assim compra eletrônica? Uber, por exemplo, paga? É, paga. A E-Food paga? Paga. Transferência do banco eletrônico paga. Pagar um boleto na caixa paga. Tudo paga, então. Mas eles querem convencer as pessoas que eles... Então nós vamos ter que ter uma capacidade de recuperar esse diálogo. Eu acho que a pandemia também é uma oportunidade de politizar as relações com as pessoas. Eu estava conversando, por exemplo, com um companheiro lá do Amazonas. A região que deu o maior surto lá foi Alto Solimões. Foi Tabatinga, região do Vale do Javari. Naquela região tinham 28 médicos do Mais Médicos. Todos foram andados embora. Eles não tiveram qualquer capacidade de fazer política de prevenção porque não tinha médico. Foi o maior índice de mortalidade do Amazonas naquela região. Então não foi por acaso. Foi consequência de uma política pública que levou aquela população a ficar sem assistência. O corte de recursos das universidades, dos hospitais universitários. Então, eu acho que também é o momento da gente conversar com as pessoas. e a Renata está dizendo que só que usa cheque, ainda é Micheque Bolsonaro. 71 parece, que é o número. Eu sei se é Micheque, se é Mil Cheque ou se é meu cheque, mas é alguma coisa relacionada com cheque. Então eu acho assim, gente, eu acho que nós temos tudo para sair dessa história melhor do que nós entramos. Jane, Tiago, prazer imenso poder estar aqui com vocês e ainda vou pegar o segundo tempo do jogo do Inter. Tá, beleza. Obrigada. Tiago, o teu recado? Não, só queria reforçar, dizer que eu acho também, concordo com o Pimenta, que o PT já passou, por exemplo, pelo seu período mais difícil, através de muitas injustiças, obviamente, com o golpe, a prisão do Lula e a eleição de 2018, mas vai lembrar que o Haddad saiu com em torno de 45% dos votos, mais de 47 milhões de votos. Então, eu acho que a gente concorda com o Pimenta, eu acho que a gente vai sair maior dessa história, eu acho que nós temos que aprender também a dialogar, eu também concordo, esse núcleo duro do bolsonarismo, acho que não, acho muito difícil o papo, porque essas pessoas se sentem legitimadas, eu acho que elas talvez pouco importam pelas ações efetivas, né, de Brasília, mas eles se incomodam que o discurso é legitimado, o discurso de poder ser, como disse o Pimenta, racista, machista, homofóbico, LGBTfóbico, enfim, então, eu acho que as pessoas é um pouco difícil, mas, obviamente, tem muita gente que votou nele, que a gente pode reencantar, mostrar para essa pessoa, muitas pessoas votaram no Olívio, no Lula, no Pimenta, enfim, então, eu acho que a gente pode reencantar essas pessoas, e eu acho que é importantíssimo a gente abrir diálogo com essas pessoas, esses dias eu estava falando com um amigo que eu não falava há muito tempo, e eu comentei, ele perguntou como é que está, eu falei, olha, bem, eu acho que ninguém está, porque é difícil, pandemia, ainda mais pandemia numa época com o Bolsonaro de presidente, ele falou, tu vê, eu votei nesse cara, e me arrependo muito, ele falou, e um amigo meu, que é gay também, então, tu vê, ele, mesmo assim, ele se identificou de alguma forma com o Bolsonaro, mesmo ele sendo muito LGBTfóbico, mas ele também se arrependeu, então a gente tem que trazer essas pessoas para próximo, para dialogar, para conversar, para mostrar um outro lado, e quem sabe a gente construir aí no futuro uma vitória de uma proposta de um campo popular aí, que tenha como visão os trabalhadores, sempre lembrar que a gente vive, que Marcos nunca foi tão atual, que a gente vive numa interna luta de classe, trazer as pessoas para o campo popular, progressista, que olhe para quem mais precisa. Beleza, então, super agradeço, vocês dois, por esse diálogo, agradeço também as pessoas que estão aqui presentes, fazendo perguntas, e colocar o Café Cantante à disposição, tanto para os diálogos que vocês acharem necessários, o Pimenta na questão política, agora no processo eleitoral, o Thiago com a questão da cultura, e estamos juntos, tá? Muito obrigada, bom final de semana para todos e para todas nós. Feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, para quem é pai, para as mães que são pais, muitas mães que são pais, mães e pais, e um bom dia para todo mundo amanhã. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.